Estragou o ministério aqui, ó Tem paz que chegou aqui cansado, sobrecarregado, sentindo opressão Mas olha só meu Jesus, que é uma opressão, bombeca Olha só meu Jesus, que é uma opressão, não vai Não tem palavra, não tem inveja do diabo Não tem perseguição, eixo, que foi pedido A minha convida na letra casa Aí o inveja, óbvio, aí o inveja, né? Aí o perseguição, bombeca sua vida Porque assim que no Senhor, nessa peleja, tu não tem que pelejar Não vai, é do Senhor que elejará pela tua casa Não pelejará contigo Não vai, 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 levanta a mão, vem, beijo Levanta a mão, vai, não vai, não vai Não vai perguntar como perseguição, é Não vai perguntar tão calada A mão tá lá, tá com a vida, tá lá É que tem que enche o pensamento, não vai, 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 vai É que tem que enche o pensamento, não vai, 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 vai Eu vim, eu vim, deixa eu ver você que vem rápido Só você que vem tão calado, vai Só você que vem tão calado, tão calado, tão calado, tão calado Eu já tava disse assim, então foda Agora, vai na frente adorando Porque se meu chaleu tá calado, o que que eu sou de você? Se meu chaleu, tá calado Eu vim lá atrás, meu chaleu, tá calado A planta se abrir, quem eu ouvi, ele Qual é a palavra do homem, qual é a de tudo de ontem Foi que a vitória era aquele que veio a minha palavra excelente Ei, ela vai calar sua palha Ei, eu sou uma desesperante de adoração E a tristeza fora dessa mente Se meu chaleu é garantida Ei, eu cellulo não deixe os meus na cabeça Essa palha é teu Música Música Música